Dezenove pessoas participaram da segunda semana de pré-inspeção do Código Fonte dos Sistemas Eleitorais. As investigadoras e os investigadores vieram de nove estados brasileiros e do Distrito Federal. Durante cinco dias, analisaram um conjunto de comandos para o funcionamento da urna eletrônica. O cientista da computação e professor Marcos Roberto já compartilhou com os alunos a experiência de participar do evento. Ele conta orgulhoso que contribuiu com o fortalecimento do sistema eletrônico de votação em 2021. A gente teve a oportunidade em 2021 e 2022 de participar do processo completo. Nós tivemos dois planos que foram aceitos. Um deles foi com sucesso. A gente conseguiu encontrar de certa forma uma vulnerabilidade que depois o tribunal acabou mitigando com as suas ações. Essa turma fecha a fase de pré-inspeção do Código Fonte da Urna Eletrônica no teste público de segurança. Durante duas semanas, 33 pessoas estiveram neste espaço, no subsolo do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eles vão utilizar o que observaram aqui para elaborar planos de testes, que devem ser entregues ao TSE até 27 de outubro. Os planos aceitos pela Comissão Reguladora serão executados durante o teste público de segurança da urna, que vai ocorrer de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano. Onde a gente pode analisar, olhar e propor planos de teste. Uma vez que se descubra uma vulnerabilidade, o TSE tem um prazo para corrigir isso. Além de analisar o Código Fonte, as investigadoras e investigadores tiveram a oportunidade de conhecer todos os componentes da urna eletrônica. Também tiraram dúvidas sobre o funcionamento dos sistemas. Ainda participaram de uma apresentação sobre o JE Connect, sistema de transmissão que agiliza a totalização dos votos durante a eleição. Muito claro, muito transparente. Você tem a oportunidade de ver como é que funciona o Código Fonte, você ter acesso a todo ele, você ter acesso a como é que funciona todo o processo dentro de uma urna eletrônica. Você tem um técnico aqui para desmontar uma urna para você presencialmente, para te deixar à vontade, te mostrando passo a passo dentro de uma urna. É muito legal, muito satisfatório e muito transparente, que no Brasil a gente precisa de transparência. E é o que está acontecendo aqui.